Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui do Vlogs Nara, então é o seguinte O que eu estarei fazendo hoje? Uns carinha do serviço lá, eles fizeram um time entre eles, time de futsal, tá ligado? E tá tendo um campeonato aqui na Sacra São João Pra quem não sabe, quem quiser ir lá pode ir lá assistir, que tá tendo uns campeonatinhos bem loucos Então, os caras pediu muito, mas pediram, pediram muito, tá ligado? Sabe o que é muito? Pra gravar ele jogando só um dia Eu falei, caralho, vou ter que gravar ele jogando, tá ligado? Vou chamar o Anderson agora Oi, seu lindo, tá sumindo no meu canal, eu sou vagabundo Você que me abandonou, não aparece mais no meu canal, Anderson Não aparece O Bruno encontrou eu na rodoviária Daí falou pra gente chamar o cara, um assalto aqui Tá porra, é um assalto O cara é fora da linha, hein? Quase atropelou nós aqui Mineiro, vai Chama o Mineiro aqui, ó, Mineiro! Mineiro! É mentira isso, é mentira É verdade Olha o Neguinho do cacheta aí, ó Caraca, velho Sem cacheta É só o Neguinho Só o Neguinho, ó Só o Neguinho mesmo Vamos lá assistir o jogo do Bruninho, né? Que jogo? O jogo lá, ver os caras... Esse jogo vai ser da hora, hein? Copa do Mundo, né? Pra você gravar o Giovanni Giovanni vai jogar Não, não tá, não Olha lá, levou um travesseiro Ah, é pior! Eu sou vagabundo Que eu aprontei Aquele emprego, passei a mão no Mineiro, descoloriu em mim Caraca, tô soltando o petróleo Petróleo? Credo, ó, catarrão ali Quase enfantei o dedo na polva 39, tô vendendo 300 reais Quanto você pagou no seu relógio da... Erg? 5 mil real 5 mil real O novo desse aqui, 348 mil reais Nossa, tem a camisa camiseta Camiseta importada da Lacoste Lacoste É que tá escrito em russa Comprei da russa Quanto você pagou, quanto você pagou? 8 mil reais 8 mil reais E o quarto de cabelo, o quarto de cabelo? O quarto de cabelo só tinha 15 reais E o aparelho, o aparelho, o aparelho O aparelho, o aparelho 8 mil reais Nossa, cara 5 mil reais 5 mil reais 5 mil reais Faz 10 anos que você tem ela, né? Não, eu comprei agora na Copa Torcedo Brasil Quem que é os gringos perto de onde? Quem que é os gringos perto de mim? Então, rapaziada, nós estamos indo ali na quadra Vai bater a bicicleta na minha Olha, olha, olha Ah, tá gravando na frontal Acabou? Acabou Vou indicar uma lanchonete aí que tá pratocinando eu agora, mano Tem um pratocinador Sério? Aham É o Nenê Lanches, mano Verdade? Pô, pra quem conhece o Bruno e sabe na rua onde ele mora Tem uma lanchonete de esquina E chama Nenê Lanches Qualquer dia eu vou estar indo lá mostrando direito como que é Vai na lanchonete dele e fala assim, ó Vim pelo Bidu Vai estar conversando direitinho Vou estar mostrando a lanchonete dele O lanche é bom? É bom E vou estar falando certinho sobre isso Beleza? Vocês pediram? Estão aqui Cheguei Oi Ah, vocês pediram Aí sim, André É, pai E aí, bom? Tá jogando com os caras também? Aí sim E aí, bom Diego? Esse aqui é o Diego, artilheiro do time O Bruno da defesa Diga, esse aqui Esse aqui é o Thiago Aqui, Thiago do Trios Agora você não quer olhar, né? Esse é o 10 do time aqui, ó O Giovanni aqui, ó O Big Monstro da defesa Ah, se ele vai jogar lá não, eu tenho Thiago, muito obrigado Esse aqui é o Dante Para torcinar nós também, ó Para torcinar Cadê? O cara é cobrado Cadê? E aí, bom? Quanto é esse jogo, hein? 3 a 1 3 a 1 Caralho, 3 a 1 O que é Copa do Mundo? O que é Copa do Mundo? O que é Copa do Mundo? Cadê meu carro? Cadê meu carro? Tá lá? O que é Copa do Mundo? Ele tá aqui porque ele é humilde mesmo, mas Comprometa, viu? Comprometeu, viu? Olha a minhazinha A primeira do time aí, ó Vai jogar no YouTube depois, meu Deus Tem que jogar, né, Jonas? Faz um joinha aí, Jonas E aí, Daniel O que vocês jogaram? O que vocês jogaram? O que vocês jogaram? Calma, vocês já ganham Vamos saber hacker Olha lá, vocês já ganham Tá bravo porque a mulher deixou vim de novo Falou que tá na casa do pai Ela vendeu o carro dele Não vendeu o carro do pai dele, não Não vendeu o carro do pai dele, não Vem essa que tá completo Manda um salve aí Faz um joinha Aí sim, cara Você não ouviu falar É Bidu Vlogs Bidu Vlogs 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 Bidu, Bidu Vlogs Agora você conhece ele Você participou do meu canal Do meu vídeo no meu canal É uma honra isso Um minuto de silêncio Pra que é Copa do Mundo sendo que tem isso, né, cara? Não é, cara O que é Copa do Mundo perto disso, mano? É que não precisa de Neymar Não precisa Não precisa Já tá caecido, hein, velho Já tá caecido, já? Já tá caecido Tá caecido E voltamos ao jogo rapidão Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Boa, goleirão Esse goleiro é bom, hein Bro, mano Não tem replay, mano Troca, mano Ai, meu saco, mano Boa 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 Valeu, Diego Boa 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 E aí, mano? Faz três, quatro gols, mano. Eu quero ver. Pra mim, Bidu Vlogs, caralho. O que você achou do primeiro tempo dos dois gols? Tá indo, tá indo bem. E acaba o primeiro tempo. E aí, Bruno, o que você achou do primeiro tempo aí? Tá jogando bem, tá desenvolvendo aí. Tá desenvolvendo? Tá desenvolvendo. O Giovanni quer sair na gravada. Manda um beijo pro seu esposo. Manda um beijo pro seu filho. Pro seu filho e modelo. Eu não tô bem, mas eu tô falando que tem que tocar e passar. Tô que passa. E os caras tão fazendo isso, mano. Eles tão tocando a bola, velho. Se não é não tocar, dá um corte e dá no gol, velho. Se não é não tocar, ela não vai chegar. É isso aí. Vamos ter calma, tocar a bola e a hora que abrir, chuta, mano. Não é de estar risada, é verdade. Febrou o cara. Olha o gol contra a base. Então é o seguinte, o Giovanni pequenininho ali, matou um cara, tá ligado? Você sabe como que o Giovanni é, né? Pra quem não sabe, no vídeo aí, mano. O cara é gigantão, mano. Só gelou no cara, tá ligado? O Giovanni é aquele pai da creche lá. O filho do cara. Filho do cara. Sua participação é o Daniel, olha o Daniel. O efeito que é isso, não tem culpa. Se eu não vim, os caras ganham, tá ligado? O efeito que é isso, não tem culpa. Chega no Giovanni, chega no Giovanni. Pergunta pro Giovanni o que ele achou de quebrar o cara. O Giovanni, o que você achou do jogo aí? Que nem eu falo aqui, os caras aqui, o Daniel joga eu lá, então vai lá, entra lá. O Daniel joga eu lá no Guardiãs, vai lá, entra lá. Entendeu? Não é assim toda hora de estar revisando. O time que entrou, tem o que tem que ficar, velho. O time já tava perdido, velho. O time já tava perdido, velho. O que você achou aí, Daniel? Olha a conclusão agora. Tem que ganhar o próximo jogo. É o próximo jogo. Qual a sua sensação de ter quebrado o cara lá? Valeu, Diogo. Valeu, Diogo. Olha a boca, todo mundo. É. Discutir, falar, organizar. Vem aqui, vem lá, olha o Luiz sem camisa. É, mano, tem que ser assim. Valeu, Diogo. Valeu, Diogo. É um jogo que todo mundo perde. Não há sempre vitórias no bagulho. Agora esse cara desanima na hora. Tomou o gol, já era. Vamos tomar uns 40 gols. Falou, velho. Jogou bem, quebrou o cara lá. Só não quebra eu aqui. Esse cara jogou bem, mano. Jogou bem, mano. Nem coloca, ele jogou. Pelo amor de Deus, velho. Pô, Adriano que não deu sorte pra nós. Eu não morri mesmo, mano. Na moral mesmo. Todos os jogos que ele foi estilo, na hora do meu goleado. E a sua do jogo, Anderson? Foi bom, muito bom. E você, Denis? Foi bom, mano. Massacramos, cara. Massacramos, né? Ah, dá pra melhorar, mano. Não, o jogo não tem mais como, mano. O time é bom. O certo é você levar lá em casa, velho. Você levar o quê? Eu até lá em casa. Rolou, depois tem que voltar aqui de novo, mano. Ah, não é fácil, velho. Mas está de folga, é verdade. É verdade, está de folga, hein. Dá pra você levar lá, mano. Vamos com o Denis até lá e depois... Com o Denis não, eu tenho que trabalhar. Você mora onde? Na rua do Deus, ali. Ah, mora aqui do lado. E pra minha rua, daí eu mato a rua atrás. Então, rapaziada, eu tava encerrando o vídeo por aqui. Tá o Bruno comigo e o Denis. Tá, mano. Esse daí foi o jogo aí, gravei poucas coisas. Porque se eu gravasse muito, ia a memória encher. Daí, não foi um resultado bom, mas o time dos caras jogou bem. Não foi muito positivo, né, mas... Não foi positivo, hein. Tá bom, foi 1 a 0. Tá bom, mas o próximo ganha, hein. Quarta-feira o bagulho é diferente. Quarta-feira tem bem ruim, né? Tem que arrumar um goleiro rápido, hein, mano. Coloca o Bruno lá mesmo. Tá louco, rapaz. O Bruno deita no gol. Pessoal. Pior é que... Às vezes você vai atrás da bola mesmo, mano. Tá bom, né? Ele corre atrás da bola. Nas bolas, tá ligado? Nas bolas. Então, tá encerrando o vídeo por aqui. Deixa o seu like. Se inscreve no canal dos caras, que vai estar tudo na descrição. E é nóis, ó. E é, vamos lá, vambora aí. Então, falou, tchau, tchau. Beijo.